Olá, estamos aqui novamente, mais um Caminhão Analisa. A como se foi? E o que se pode tirar de lição com ela? Bom, do meu ponto de vista, a gente teve lá, dando palestra, né, e vimos que evoluiu. Evoluiu com relação ao contexto da parte aberta, do Open Campus, né, que é uma parte realmente grande, que eu acho que até pode ser, com certeza, melhor aproveitado nas próximas edições, mas já valeu pelo conceito, pela ideia, pelo start, porque nela você não só podia acompanhar aí os que eu braço Starcraft, Free, você tinha banda livre lá para poder utilizar, você também podia acompanhar a Guerra de Robôs aí, patrocinada aí pelo pessoal do Jovem Nerd, junto com a parceria com o Submarino, que inclusive serve um conceito aí para você, de repente, criar algum jogo, né, a Guerra de Robôs ficou muito legal, teve até fogo, explosão, realmente foi incandescente. Eu achei que também ficou muito bom o lance de o pessoal em parceria com o Sebrae, dar esse espaço, né, para as empresas pequenas que estão aí startando, né, que as startups, né, essas empresas aí, inclusive a gente teve entrevistando, né, vocês vão ver aqui nesse Camarão Analisa, uma das empresas que estiveram lá também. Olá, meu nome é Magno, sou um dos sócios e fundadores da Bitstoy, e a gente está aqui apresentando um beta na Campus Party, que é um engine design chamado Break Lose. A gente pretende lançar em março, porque é um pouquinho diferente dos que tem no mercado, que você pode matar zumbi, você vai poder pegar moto, carro, pegar outro tipo de armas, ter um ataque. Então ele vai ser um pouco mais adulto, onde vai ter um público mais segmentado. E é claro, além aí de restaurante, café do Espaço Open, tinha também os consoles mais atuais aí da nova geração, Xbox One e PS4, com jogos aí mais recentes, atuais, lançados para as duas plataformas, e você poderia jogar à vontade, bem como o que mais tinha lá era só para você descansar, relaxar, jogar. Então assim, não era só contemplativo o Espaço Open, o Espaço Open era interativo e participativo, agregando muito mais aí um público seleto, que curte realmente coisa tech. Para quem não sabe, a Campus é o maior evento tech, não só do Brasil, mas um dos maiores do mundo. Outras empresas de diferentes segmentos também estavam lá, mais ou menos em torno aí, assim que eu contei por ser mais ou menos 2 de 30. E havia espaço até para mais. Então assim, eu acho que valeu, eu acho que houve um plus, houve uma evolução com relação à Campus. Antes, para quem não sabe, assim, a Campus, ela é como se fosse uma pizza, vai, vamos dizer assim, um layout. Ao redor, a borda da pizza seria vários palcos com palestras de diferentes áreas, né? Então, por exemplo, na verdade é assim, cada palco é de uma área específica, desenvolvimento, internet, games, sistemas, robótica, etc, etc. Então assim, funciona mais ou menos dessa forma. E durante o dia, dentro daquele segmento, cada palco tem inúmeros palestrantes. O legal é que essa edição foi a primeira a passar tudo ao vivo para que as pessoas acompanhassem pela internet. Antes, o pessoal estava meio que engateando uma ou outra palestra, dependendo do nível, da importância, do grau e relevância também, do nome, né? Do palestrante, eles o estavam fazendo em edições anteriores. Mas não, nessa, todas as palestras foram aí transmitidas ao vivo. Então acho que isso aí ficou muito legal, porque tem gente que gostaria de estar lá, não pôde por uma questão de tempo, trabalho, enfim, outras obrigações, etc e tal, mas quem pôde acompanhar pela internet aí pôde fazê-lo ao vivo e se não assistiu ao vivo, depois pôde ir lá, dar o play, porque automaticamente já era gravado, via streaming e você já estava lá disponibilizado no YouTube. Então eu acho que isso foi uma sacada muito dela e do pessoal da Campus, tá? É uma coisa que já devia existir desde a primeira edição, mas tudo bem, acho que tudo é uma questão de aprendizado, é uma questão de, na verdade, curva de aprendizado que você vai evoluir, normal, tranquilo. Não cabe demérito algum. E, em contrapartida, o pessoal também fez muito workshop, né? Tinha oficinas lá, inclusive do lado do pessoal lá da grande robôs tinha um workshop legal, com relação à parte de hardware, o pessoal com os seus PCs turbinados, né? Seus Nord Core, né? Estavam lá, assim, a todo, o pessoal, assim, eu achei muito legal, um espetáculo à parte, a forma como o pessoal tem um apreço, tem um amor pelo PC. Inclusive, você percebeu, eu entrevistei vários... Então, tudo começou, né? Com esse computador aqui, que era de 20 polegadas, um gabinete simples, mas apesar do gabinete ser simples, a gente já tinha peça boa, peça considerada cara, que já faz sair dos padrões, dos padrões como o multi-computador, que é desse jeito de negócio, que é esse baile mesmo. Aí é a mesma foto do computador, de algo diferente. Aqui a gente tem uma foto dele, por bem, uma fonte de 650W reais, avaliada mais ou menos em 400 reais, na época do PC, mas a gente foi em 2011, a gente já tá com o Formula Squad, que é 8400, 4GB de memória 2, que é uma plaga de vídeo, o nome é 4870, de 1GB. Essa é a plaga de vídeo que tava nesse computador na época. Aí depois que eu fiz, eu troquei só o gabinete, pra fazer com o gabinete melhorzinho, melhor acabamento, só que eu tinha um problema na organização dos cabos, que eu tenho, hoje em dia tem computador que já tem um... Você pode passar o cabo da fonte por trás aqui, nessa parte aqui do gabinete, ó. Você passa ele por trás, depois você pega e puxa ele de novo com o gabinete. Pode ver aqui, ó, a organização do cabo aqui, por dentro, ó. Porque não tem, por exemplo, que eu vou passar daqui por fora, não tem nada, tá tipo aqui, ó. Sai da fonte aqui, ó, vai direto por trás do gabinete, e depois ele já vai pro local adequado. Esses azulzinhos aqui, no caso, são extensores, coloridos mesmo. Atrás do gabinete você já pega o extensor, coloca ele aqui e depois você puxa. aqui também tá com o extensor da placa de vídeo. E você tá participando também do concurso? O concurso de Gaze Mode, eu não quis participar, porque assim, o pessoal do Gaze Mode, é o pessoal que mais modifica a máquina, é corta, só foi mais o intuito de turbinar ela mesmo. É, é mais que turbina mesmo. Então já não fiz corte, não fiz nenhum, o gabinete é original mesmo, mas ele só tá assim, bonitinho, tá bem, bem recapadinho, mas assim, modificação, não fiz nenhum, o gabinete tá original mesmo. É isso. Você que montou tudo, Laís, e quanto tempo levou, e quanto custou principalmente? Bom, eu fiz junto com meu namorado, que ele também é Gaze Mode, tá, demorei em torno de uns, oito meses, oito a dez meses mais ou menos, pra poder fazer. Gasto, porque eu não tenho certo quanto quiser. Ah, acima de três mil, acho eu, né? Por aí. E a mesma coisa, você é apaixonado por som, desde qual versão? Desde as versões mais antigas mesmo, sempre jogando em Sony. Desde o Mega Drive? Desde o Mega Drive. Ah, acho que a primeira, foi a mais imortalizada, né? Aham. Os tipos de games jogados pela galera, os mais variados, RPG, FPS, estratégia, enfim, jogos em terceira pessoa, cooperativos, multiplayer. Mas aliás, o que mais tava valendo lá, era aquele lance de comunidade, realmente, integrada e com o propósito só, com belos PCs aí, bem turbinados, que realmente, deixam qualquer um babando. Eles gastaram então, de três mil a sete mil reais, mas eles falavam assim, poxa vida, é melhor gastar três mil a sete mil reais, uma ferramenta de trabalho, que também entretem e diverte, do que gastar aí, quatro mil reais, num console, num videogame, que só entretem, e ainda, apenas quando se tá em casa, que inclusive, foi um dos temas abordados, né? A gente percebeu o seguinte, quem é que fica hoje em casa? Poxa vida, vamos analisar. Poucas pessoas, a gente tem abordado isso um pouco na palestra, mas o fato é que, o mobile tá onipresente, conectando tudo, de forma aí, simultaneamente, é plural, é am, é 24 horas, é 100%, então, as minhas apostas, né? até vocês vão ver isso no Momento DK, que é o nosso novo programa sobre DK, as apostas aí, de tá turbinando mais os celulares, que inclusive, a gente teve lá no estante da LG, pra quem não sabe, os bobares da LG, agora estão com recursos muito parecidos com o PSP, de você tá lá jogando e, poxa, pode de repente, utilizar o próprio celular, o tablet, como joystick, e jogar a imagem do que você tá vendo, na tela da sua televisão, claro que a TV tem que ter um recurso compatível, né? Mas a LG as TVs, as últimas aí, que você pega de LED, plasma, já tem esse recurso aí, que você tá simplesmente jogando sem cabo, tá? Sem cabo, então você tá no seu sofá jogando, tanto bobares, quer dizer, poxa vida, eu tô jogando, imagina que você tá jogando no metrô, no ônibus, enfim, tá dentro da sua casa e quer continuar jogando, e jogar numa tela maior. Joga a imagem pra TV e acabou, continua sem precisar restratar o jogo e sem nada. Então esse recurso é muito interessante, muito bom, independente de ser jogo, filme, até navegação na internet, é bem legal, porque você utiliza aí o teu aparelho, o teu televisor, como se fosse um projetor. Bem, em suma, né? O mobile vem crescendo, vem pegando aí força, a gente percebeu muito disso, muito amo disso na Campus, né? Também vale frisar, acho que a Campus foi interessante, não só com relação ao seu principal conteúdo, né? Que é o quê? As palestras, né? Que ficam nos palcos, que rodeiam, né? Então, como eu ia falando, o cenário é parecido com jogando de pizza. A borda são os palcos, que tem os números aí, os diferentes segmentos, né? Cada palco é num segmento diferente, e tem palestrantes aí, praticamente o dia todo, né? E aí, no miolo, no miolo fica a galera com aí os seus PCs, turbinado, navegando na internet, se divertindo, além de ter o palco central, que tem as palestras principais, e debates, etc, e eventos. Então, assim, a parte da Campus se manteve, tem terceira alta, e agora a parte do Open fez a coisa se tornar mais amo, né? Fez a coisa aí, se tornar mais acessível, principalmente a quem aí, de repente, não pôde conseguir o ingresso a tempo, ou não teve recursos, né? Então, eu acho que caso muito bem útil, com aqueles que não puderam adentrar, fazer parte aí de mais uma edição, e aqueles que gostariam de fazer, mesmo que, enfim, fossem a parte Open, né? Então, assim, o que a gente tirou com base é que vale a pena realmente estar participando aí da Campus, esperamos que vocês possam estar presentes na próxima, nos acompanhando lá também, foi um prazer imenso, inclusive, encontramos alguns alunos lá, é um prazer imenso estar compartilhando com vocês um pouquinho mais de conhecimento e informação, tá ok? E aí